Ai, cara de boi! Pra vocês que ficam falando que eu não tô falando oi cara de boi nos vídeos, eu não sei da onde vocês tiraram o negócio desse. Hoje eu vim trazer pra vocês algumas receitas muito fáceis e eu tô até vestida de palhaça. Não, mentira, eu tô vestida como sempre e você interpreta como você quiser. Mas eu tô maquiada de palhacinha pra dizer pra vocês que as receitas de hoje são tão fáceis que parecem piada. Foi bom, foi bom. Foi bom, é porque eu demorei um tempo pensando, sabe, daí eu fiquei meio assim, sabe, se iam gostar. Dá joinha nesse vídeo se você gostou da minha piada. Se você não gostou da minha piada, era um minuto de slay para o meu coração partido. Dá joinha mesmo assim porque você vai gostar das receitas com certeza. Então vamos nessa! A primeira receita é um doce em barra que vai render muito mesmo. E eu vou começar fazendo a primeira camada desse doce, triturando um pacote e meio de bolacha de maisena. Então eu vou botar ali no triturador e eu vou bater até virar uma farinha. Depois eu acrescento 90 gramas de manteiga derretida. Mexe bem até ele virar uma massa. E essa massa você vai colocar no fundo de uma forma. Eu coloquei papel manteiga, mas você pode untar ou você pode não untar também. Pra ser sincero, não fez muita diferença porque a bolacha não gruda muito e o chocolate grudou até no papel manteiga. Mas enfim, posiciona e aperta bem usando uma colher até ele ficar bem homogêneo e bem espalhado por toda a forma. Reserve e vamos fazer o nosso creme de caramelo que vai no centro. Em uma panela, coloque 150 gramas de açúcar e ligue o fogo e vai mexendo até ele derreter bem e começar a ficar num tom dourado. São vários perfis do açúcar. Primeiro ele vai virar umas pelotinhas, depois ele vai começar a ficar meio amarelinho. E na hora que ele derreter bem e começar a ir pro marronzinho, tu coloca 750 gramas de leite condensado que dá duas latinhas de leite condensado. Ele vai levantar essa fervura, o açúcar do caramelo vai ficar bem duro e você vai falar, ih ferrou, não deu certo. Mas seja perseverante e continua mexendo abaixo o fogo e mexe bem até que de novo se dissolva o caramelo. E ele comece a ferver de novo e fique homogêneo. Ele vai ficar assim ó, um creme marrom. Quando ele começar a ferver e for mais doce, aí você vai colocar 100 gramas de manteiga. Pode ser em temperatura ambiente mesmo porque ela já vai derreter e você vai mexer bem. Ele vai dar uma engrossada e quando chegar nesse ponto, já tá bom. Pode colocar tudo ali em cima da nossa bolacha de maisena e essa é a segunda camada. Deixa esfriando e enquanto isso vamos derreter 200 gramas de chocolate amargo ou meio amargo. O que dá mais ou menos umas duas barras de chocolate. Eu derreti no micro-ondas mesmo e depois eu coloquei duas colheres de óleo. Mexo bem e isso vai fazer com que o chocolate não endureça o ponto que ele tava antes. Ele vai ficar um pouco mais cremoso. Em cima do meu caramelo gelado eu vou jogar esse chocolate. E a maneira mais fácil de espalhar é mexendo a forma mesmo e ele vai ir pra todos os cantinhos. E tá pronto! Agora em cima eu coloquei um pouco de ovo maltine, mas essa parte eu fiz porque tipo assim, eu comprei ovo maltine pra fazer a receita de Páscoa e falei, já que tá aí eu vou usar. Mas na receita original não tem ovo maltine, então se você não tiver na sua casa, não se preocupa. Se você tiver, usa o que tem, né? Levei pro congelador até ele gelar bem e facilitar o meu corte. Com ele bem duro eu começo a cortar com uma faca igual um bolo. Tá pronto o doce, gente! Olha só! Fica muito gostoso! Se vocês gostam de caramelo e chocolate, ficou perfeito! Rende doce que é pra você, pros vizinhos, pra tia, pra avó. Mas tudo bem, é bom que você tenha uma família grande assim pra comer isso aí, porque rende esse negócio. E é uma ótima pedida, por exemplo, se você for fazer assim que acabar a quarentena e for possível, quem sabe um dia, graças a Deus, se você for fazer uma festa em casa, fica a ideia aí, né? A gente já tem que se preparar pra tempos melhores. A próxima receita é de um biscoito de limão, que ele é muito gostoso e eu devo confessar que ele não é tão simples assim. Mas você vai conseguir fazer, ele é bem tranquilo e não tem erro. Então comece pré-aquecendo o seu forno e untando a sua forminha de cupcakes. Primeiro eu vou colocar em um pote os ingredientes secos da massa, que são 2, 3 quartos de xícara de farinha, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de fermento em pó. Mexa bem e reserve. Em um pote um pouco maior, primeiro eu vou colocar o açúcar, que é um pouquinho mais do que uma xícara de açúcar, é uma xícara e um quarto, então você coloca uma xícara bem cheia e um pouquinho a mais. E eu coloquei 100 gramas de manteiga, só que a manteiga que eu coloquei, ela tava meio dura ainda, meio gelada. É importante que você dê uma leve amolecida. Uma amolecida bem de leve, só pra ela ficar mais maleável, mas não no nível que deixa ela líquida, ok? Ela só vai tá amolecida e você vai misturar esses dois até ficar uma pasta meio fofinha. Acrescente um ovo e uma colher pequena de essência de baunilha. Misture muito bem. Agora é só você acrescentar os elementos secos do nosso biscoito, misturar até ele ficar homogêneo. E tá pronto, ele vai ficar uma massa assim ó, meio dura. E dessa massa eu vou fazer algumas bolinhas. Vocês conseguem ver o tamanho aí que eu tô usando, porque vai crescer bem essa massa. E eu vou posicionar uma bolinha dentro de cada buraquinho de cupcake da minha forma. Leve pra assar por uns 10 minutinhos e ele vai ficar desse jeito aí. E agora com uma colher eu vou amassar o meinho de todos os biscoitinhos pra eu fazer uma... Uma entradinha ali pra gente colocar o nosso creme de limão, que é o elemento principal, maravilhoso. Então vamos fazer o nosso creme de limão. Sabe aquele creme que a gente fez com açúcar e a manteiga amolecida? Eu vou fazer ele de novo. Dessa vez eu tô usando 6 colheres de manteiga amolecida pra uma xícara de açúcar. Quando ele ficar naquela mesma consistência de maciozinho, eu vou colocar 2 ovos inteiros e mais 2 gemas. São 4 ovos, só que de 2 deles eu vou usar só a gela. Eu mexo bem. E por último eu acrescento 2 terços de xícara de suco de limão espremido. Ele vai ficar assim, meio coalhado e você vai falar, ixi Maria, não prestou. Mas calma, pega essa mistura e leva pro fogo. Coloque uma panela com o fogo baixo e você vai começar a mexer. Isso vai dar o que? Uns 3 minutos até menos. E ele já vai começar a ficar homogêneo e vai começar a engrossar. É verdade, ele vai formar tipo um creme. E quando ele tiver nessa consistência de creme mais espessa, tá na hora de você deixar esfriar um pouquinho. E aí você vai colocar em cima dos seus biscoitos, naqueles buraquinhos que a gente preparou. Se ele não tiver tão espesso, tá certo. É isso mesmo que vocês estão vendo. Depois que ele fica geladinho, ele fica bem mais duro e não vai ficar escorrendo. Em cima eu coloquei raspinhas de limão. Eu levei pra geladeira por uns 30 minutos pra amolecer antes mesmo de desenformar os biscoitos. Porque se a gente tentar desenformar com eles quentes, eles vão quebrar. E na hora de desenformar, usa o cabo de uma colher ou de um garvo pra tirar. Não usa a colher porque ele pode quebrar. E aí eu joguei um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima. E tá pronto, gente! Essa receita realmente, ela é maravilhosa. E ficou incrível. Foi tipo uma das sobremesas com biscoito que eu fiz aqui em casa que acabou muito rápido. E no dia seguinte de manhã já não tinha mais. Galera, foi veróis! Veróis! Foi muito rápida e feroz nisso daí. É uma receita muito gostosa. Bem de vó mesmo. E vocês precisam experimentar. É muito bom. Não foi tão difícil a receita passada, mas também não foi tão fácil como eu prometi. Essa receita aqui eu vou tirar o atraso porque você simplesmente vai pegar uma forma. Eu coloquei papel manteiga, só que no papel manteiga não deu certo. Ele grudou. Então eu fiz sem papel manteiga e sem untar e ele soltou bem facinho. Eu vou colocar duas fatias de um lado e duas fatias do outro de queijo mussarela. É o queijo mussarela normal. E vou levar pro forno até ele começar a ficar bem dourado em volta e ele formar aquela crostinha crocante e durinha. Essa é a massa dos nossos taquitos de frango. Pois é, gente. Fim. E agora eu vou colocar um pouco de frango desfiado que eu cozinhei já com tempero. Aí você coloca o tempero que você preferir. Sal, pimenta e etc. Botei um pouquinho de molho picante e requeijão cremoso. E enrolei. É. Agora que ele tá meio morninho ainda é mais fácil de enrolar e depois ele fica bem crocante. E fim. Caramba. Nossa, essa eu me superei, né, gente? E olha, fica a coisa mais gracinha do mundo. E fica delicioso. Quem gosta de queijo sabe que essa é a parte mais principal de deliciosa do queijo. E ele tá incrível. Tchau! Tchau! Tchau!